Eita lelê das contas do Brasil! Sejam muito bra... o que? Sejam muito... Sejam muito o que? Bem-vindo, eu ia falar o Brasil de novo. Mas o Brasil é bem-vindo. Então seja bem-vindo. Senhoras e senhores, estamos começando mais um improviso aqui na nossa 2Play. E vocês estão vendo que melhorou, né? Melhorou. Eu acho, né? Rapaz, ele normalmente falta, né? Vem quando quer, né? Às vezes fica só mexendo no celular, não acontece nada. E aí parece que as coisas mudam, né? Parece que alguma coisa virou aí. Parece que o jogo virou, né, Alex? Parece que o jogo virou, né, Alex? Prepare-se, prepare-se, que hoje vocês que estão aí do outro lado, vocês vão ficar com a gente aqui. O programa está sensacional. E comigo hoje, Fábio Leme, senhoras e senhores. E aí, beleza? Tapa o buraco oficial do Improviso. Exatamente. Tapa o buraco. Alex Guru está em São José do Rio Preto. Porque ele está lá no programa da Mira Filizola, apresentado por Flávio Filizola. E a gente está aqui hoje com uma novidade, senhoras e senhores. Uma novidade boa, né? Sim. É? É uma boa novidade ou uma novidade boa? Mesmo que você está assistindo. Ah, então, nós temos uma boa novidade aqui pra você que está acompanhando o Improviso. O negócio é o seguinte, normalmente, coloca aí uma mensagem aí, de alguém que está participando. Pode colocar qualquer uma aí. Coloca, dá um splash aí, ô Paulinho. Olha lá. Estamos chegando. SOS BT Interior, coloca lá. Estamos chegando. Certo? Quem que lia aqui? Eu e você. Sim. Ou o Alex, quando está aqui. Não é isso? Exatamente. Olha lá. A Thaísa. Aleluia! Aleluia, amor! É, Thaísa. Aleluia, irmão. Aleluia, irmã. Negócio é o seguinte, a partir de hoje nós não temos mais essa obrigação. Não é mais a gente que lê? Não, vamos, sai, vamos, sai, sai, sai do, sai daí. Nós não temos essa obrigação. Nós volta, volta, Fabinho. Nós não temos mais essa obrigação, senhoras e senhores. Nós não temos mais essa obrigação de ler. Por quê? Acabou, acabou. Porque a partir de hoje nós temos uma estafeta. Sabe o que é uma estafeta? Uma mirim? Uma mirim. Uma mirim. Uma mirim. Uma estagiária? Uma estagiária. Você ainda é estagiária? Não. É, assistente. Então nós temos uma assistente de palco aqui no nosso To Play. Carol, Carol Baruleiro. Eita, Carol Leia. Já estava na hora, né? Né? Já estava na hora. Participação especial aqui hoje. Não é? Tudo bem, Carol? Eu estou ótima. E vocês? Tudo ótimo, senhoras e senhores. Esta é Carol, que vai estar com a gente sempre agora na To Play. Ela vai estar respondendo tudo aquilo que vocês mandarem para a gente imediatamente, certo? E ela vai comentar os seus comentários. Ela é a nossa comentarista oficial de comentários. Sim, Carolina. Comentarista de comentários alheios da rede social. É muita evolução, cara. O programa tem crescido, trocando de apresentador, enfim. Né? Sim. É isso. Então, meu amigo, a gente vai zerar hoje o Play aqui no negócio. Aliás, a gente quer saber de você o seguinte. O que você poderia falar assim, ó? Zerei a vida. Agora eu posso morrer feliz. Hein? Porque a semana passada a gente teve uma briga aqui sobre cachorro quente sem purê de batata. Com purê ou sem purê. Que quase saiu o morte. Não existe cachorro quente com purê, enfim. Olha lá. É isso. Ainda bem que tem alguém que concorda aqui comigo. Enfim. Carol, você também é a favor ou contra o cachorro quente com purê de batata? Eu sou contra. Sensacional. Eu não gosto não. Então é isso. Todos unidos contra o purê de batata no cachorro quente. Então o negócio é o seguinte. A gente quer saber o que você zeraria a tua vida. Até hoje eu tinha um conceito. Depois de hoje. Não. Depois de hoje. Por que? O motivo desse programa de hoje é a gente falar sobre zerar a vida. A gente vai te explicar daqui a pouco. Mas antes, claro, vamos colocar o vídeo mais pedido das nossas redes sociais. O vídeo mais pedido dos nossos programas que é ele. Põe aí. O gordinho e o skate. Ô, louco, bicho. Essa fera aí, bicho. Ô, louco. Caíto. Põe de novo. Só para dar aquela. Olha lá. O gordinho e o skate. Depois desse dia ele falou assim. Depois eu vou fazer um vídeo. Eu magro. E fazendo andando de skate. Ele engordou 25 quilos depois desse vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo desse. Eu vou fazer. Sensacional. Mas você vai fazer no quê? No skate? Magro. Do jeito que eu sou andando de skate. É boa. É isso aí. Porque, por exemplo, o Caio não era assim. Não. Ele não era igual nesse vídeo. Põe o vídeo de novo. Ele não era assim o Caio. Caio. Caio Esteves. O nosso big boss do SBT3.com. Ele não era assim. Não. Como ele era, Paulinho? Olha lá. Caio Esteves. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Olha isso. Olha que cuti cuti da famaizinha. Olha lá. Olha esse bonezinho. Eita nóis. E olha. Nós estamos tão... Pode falar palavrão? Pode falar palavrão? Diretor, pode falar palavrão? A gente está tão... Pode falar meio. A gente está tão motherfucker hoje, mano. A gente está tão fuck hoje, mano. Que, véi, vocês não têm noção quem está na linha de corte nossa. Cara, o programa hoje, olha. Nós zeramos hoje. É sobre zerar a vida. Aumentou a produção, né? A carota aí, firmeza. Mano, por favor. Gente, presta atenção. Hoje, o nosso chefe de corte aqui, o cara que está na mesa de edição, dá uma olhada, moleque. Olha isso. Dá uma focada. Está focando? Como diz, está focando? Espera aí, está pegando a câmera lá. Não dá para ver, né? Dá para ver. Espera aí, show. Espera aí. Aumentou. Olha. Ó. Ó. Foi lá. Ó. Mano. Um pouquinho para trás. Ó. Pegou? Aí. Mister Super Fuck Paul. Gente. Super Paul, moleque. Super Paul. Super Paul. Super Little Paul. Super Little Paul. Super Hyper Little Paul. Super Little Paul. Ganhou 100 anos no mês, mano. Rapaz. Vale. 100 anos no vale. Isso é o funcionário do mês. Mano, funcionário do mês aqui na TV, no To Play, nas plataformas aqui, ganha 100 anos, tá ligado? Ganha 100 anos a mais no vale, tá ligado? Ganhou 100 anos, mano. Para ficar com a foto do Super. Ganha. Ganha. Ganhou 100 anos no mês. Agora eu botava a menina da mulher da vida. Você é louco, mano. O cara, mano. Carol, agora a produção está massa. Carol. Respondendo lá. Nós aqui. E o Super Little Paul lá no corte. É isso que a gente tem para vocês. É isso. É isso que a gente tem para vocês. Chupa. Põe a Carol. Vamos ver os comentários alheios da internet. Vai aí, Carol. Tudo bem? Tudo bom, meus queridos. Quem que está aí? Vamos lá. Põe aí, Paulinho, para ela ler, meu filho. Adivinha quem está assistindo a gente? Quem está assistindo a gente, Carol? Nosso diretor. É? Olha só. É mesmo? Então, desculpa. Ele está parabenizando alguém. Sensacional. Boa. Barretão. Tamo junto. Obrigado, hein? Sensacional. Olha lá. Parabéns, Paulinho. Parabéns, Paulinho. Sensacional. Olha quem está dando parabéns, Paulinho. O Carol disse em uma palavra. Diga. Responda o que é o Paulinho vestido de Superman. Uma palavra. Eu tenho que responder. Meu Deus. Vamos lá. Não me cala, cara. É super. Boa. Fala da Thaís aí. Vai lá, Carol. Responde aí. Vai lá. Cadê ela? Cadê ela? Lê lá, ó. Lê lá no retorno lá, ó. Tem Mulher Maravilha também, né? Funcionária do mês. Tem. A Michelle. Claro que tem. Cara, um pau d'água. Cara, um pau d'água ganhou o senhão. Imagina. O que ela vai fazer com o senhão? 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 Vai beber tudo. Sem senhão. Sem esse, sem conta. Ela já chapa. Imagina com o senhão a Maia na conta. A Maia não vem. A Maia não tem ou pega. A Maia não tem comercial. O que ela vai fazer com o senhão? Tem mais aí ou não? Tem mais aí ou não? Vai lá, Carol. Quem mais tá aí na nossa live aí? Responde aí. Vai lá. Meus queridos. Manda um oi pra galera aí. Eu gostei. Ariane. Manda um oi pra Ariane. Oi, Ariane. Oi, Ariane. Tudo bem, o que mais? A Thaísa tá em todas, né? Amor, deixa o almoço pronto. Boa. O que mais, Carol? Tá aí? Fala aí. Por enquanto é só. Então tá bom. Daqui a pouco a Carol volta. Você vê que a Carol, ela está começando a se desenvolver. A falar. Ela falou assim, a Thaísa, a Ana, você vê que ela tá... Não tem mais nada não. Daqui a pouco ela vai falar legalzinho. Daqui a pouco você volta, ela tá assim, ó. Como é que ela vai dar? Gente, tem recado, gente. Assim, ó. Assim. Bom, enfim. Bom, vamos lá. Seguinte, rapaziada. Por que a gente tá falando de zerar a vida? Calma. Porque é o seguinte, você tem rede social, você tem um sonho, às vezes, de ter um ídolo te seguindo. Sim. Não é? Sim. E aí, o que aconteceu? A imprensa nacional realmente acabou o assunto. Eu acho que acabou o assunto ou esse assunto realmente... Não é porque choca. Choca, né? Pô! Não é? Eu fiquei chocado. Quando você me mostrou, eu não consegui. Eu fiquei meia hora sem trabalhar, pensando, refletindo a minha vida inteira. Quanto tá o dólar? Alguém sabe quanto tá o dólar? Quanto tá o dólar, Paulo? Você sabe quanto tá o dólar, diretor? Deve estar quase quatro contos já. É, tá bem... Vamos redondar pra quatro, pra ficar mais fácil. É? Alguém sabe quanto tá o dólar? Alguém coloca quanto tá o dólar, por favor. Enfim. Se o dólar tá isso, a hora que a gente mostrar essa notícia, que saiu no Globo, não foi qualquer jornal. Cara. Foi um dos jornais mais importantes do Brasil, até o presente momento. Não é? Sim. E aí, cara, você percebe que o mundo tá balançado. Tá. Não é? Depois disso, tá. Não é? É uma referência. Quando a gente fala de zerar a vida, é isso aí, ó. Põe na tela. Faz esse favor pra nós. Põe na tela aí. Gente, presta atenção. Devagar, mano. Leiam. Bruna Marquezine passa a ser uma das 112 pessoas que a Gisele Bündchen segue no Instagram. Eu tinha meta na vida. Eu tinha meta na vida. Eu casei. Cara, eu tinha meta. Hoje a minha meta resume a 113. Você ser o 113. 113. Cara, a Gisele Bündchen vai dar like na Bruna Marquezine. Eu vi a Bruna Marquezine na Grécia. Vai ter coraçãozinho. Tipo assim, ela vai postar uma coisa, tem um like da Gisele Bündchen. Mano, olha essa notícia, mano. Não é de zerar a vida. Fala sério. A Bruna Marquezine vai ser uma das... O que essa menina vai fazer da vida agora? Não precisa de mais nada. É modo hard. Não é? Carol, se você tivesse a Gisele Bündchen, se você fosse a número 113. A partir de hoje... 114, 113. Exatamente. 114. Se a Gisele Bündchen começasse a seguir você. E aí? Você tinha zerado a vida? Ah, com certeza, né? Bom, né? Maravilhosa. Oi, gente. Não é? Sensacional. Que mulher é aquela, você acha? E ela batendo palminha nas suas postagens, já pensou? Não, e assim... Sucesso. Podia ser o Tom Brady. Não. Não, Gisele Bündchen. Não, não. Tom Brady. O bagulho é muito louco, mano. Olha lá, o Zê. Eu zero a vida se a Gisele Bündchen começar a me seguir. Olha lá. Tezinho. Tezinho. 115, 113, 114. É isso, mano. Eu nem tenho esperança. É meta de vida. É meta de vida, gente. Eu nem tenho esperança. Eu nem tenho esperança dela me seguir. Mas, mano, você já pensou a Gisele Bündchen te seguindo, moleque? Você faz o store lá. Bom dia. Você coloca aquelas bondidas que a sua avó manda no... Bom dia de vó. Bom dia de vó. Tem aquele chá. Tem aqueles bullying. Tem um gato. Isso. Não tem aqueles negócios. Abençoe. Pensou? Semana ser maravilhosa. Aí você posta no Instagram. Quem que vai curtir? Olha, cara. Olha, eu tremo. Você sai no Globo. Mário é o 113. 114, 15, 117. Gisele Bündchen segue de 116 pessoas. O último a ela seguir foi o Mário Bros. Rapaz. Mano, pra quê? Mas aí eu fico pensando. Eu não sei se eu quero. Por quê? Porque é a graça da vida. Ah, o Obama me seguir. Não. Ah, sei lá. Tomar banho de Nutella. Não. Né? Eu não sei se eu quero. Gente, você sabe o que é ser seguido pela Gisele Bündchen? É o seguinte, ó. Presta atenção. A Gisele Bündchen, ela teve o filho dela dentro de uma banheira na casa dela sem ajuda de ninguém. A Gisele Bündchen é a mulher mais rica do mundo. E o marido dela é um gênio do futebol americano. E tipo assim, se ela quebrar, o marido dela cobre. Porque... O finalizante fica disputando. Quem é mais rica? É, hoje eu tô um dólar mais rico que você. Ai, toma filha sem mim. É, exatamente, mano. Vai tomar um salgado. O que quiser a tua vida. A gente quer saber isso de você. Porque, mano, já pensou? Quem você gostaria que seguisse você nas redes sociais? Isso que seria muito legal. Tem mais aí comentários, Paulinho? Vai lá, Carol. Olha, o Juan tá aqui, ó. Ele tá querendo um abraço. Quem? Juan Henrique. Juan Henrique, vamos dar um abraço nele. Boa, tá abraçado. Pronto, Juan. Sentiu o meu abraço, Juan? Um abraço desse, hein? Boa. É verdade. E o meu abraço? Ninguém quer? Nossa. Gente, depois a Carol manda... Pedem abraço pra Carol. Pedem abraço pra mim. Foi difícil conseguir... Não é, Carolina? Boa. Tem mais gente aí comentando ou não? Fala aí, Carola. Vamos ver aqui. Olha só. Quem? Fala. Como chama isso aqui? Tezinho-gon. 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 É o Tezinho. Tezinho-gon. Não é grande. Não é grande. Não é grande. Sabe? Tem o grande, tem o Marúsculo... Carol, matou a pau. É o Tezinho-gon. Isso é o Tezinho. Esse é o Tezinho. Esse é o Tezinho. Ótimo. Olha lá. Tezinho, desculpa, mano. Olha lá, o nosso diretor falou. Ele mereceu. Não, ele mereceu. Depois de ser o Tezinho-gon. Ele mereceu. Fala, Carol. O que ele falou? Fala aí. O ruim é se ela seguir o Mario Bros. Errado, né? E seguir o da Nintendo. Ele mereceu isso. Depois que ele falou... É isso. Você não vale nada, Tezinho-gon. Quem é você? Não é mesmo? É sensacional. Tem mais aí, Paulinho? Põe lá pra Carol comentar. Põe. Tem mais aí, Carol? Fala aí. Quem tá aí, conseguindo a gente? Cadê a galera aqui, gente? O Zé Luiz falou o quê? Ah, lembrando, se você mandou uma mensagem pra gente, não manda emoção porque não aparece, tá? Escreve aí, dá um RS que a gente vai entender certinho. Boa, Carol. Olha lá. Olha lá, o Zé Luiz, P. O que ele escreveu ali, Carol? Mário, paga eu. Vai te catar, ô, P. Chucrute. Você tá louco, mano. Ô, o que que é isso? Tem mais aí ou não? Mas aí, Paulinho, quem tá participando aí com a gente? Vamos lá. Pra você. Põe aí, pra mim. Pra você. Vamos lá. Põe aí, deixa eu ver. Mário, disserte um pouco sobre o Fusca Azul estacionado estrategicamente na frente de escolas. Olha, deve ser alguém que tem uma... Tara. Uma vontade louca de estacionar a Fusca em frente de escola. Ou de brincar de socar os outros, né? Porque tem o Fusca Azul... Aí ninguém liga, né? Não. Ninguém liga. Ninguém se importa. É isso, Fabiano. Nobre vereador, um abraço. O... Cleverson! Olá, o Cleverson. Direto de Sinop, cara. Cê é louco. É meu guru. Cleverson. Beijo do gordo. A Thaísa! Conhece? Amor. Amor. Pera aí. A hora que terminar aqui, eu vou almoçar. Não dá água ao vivo, nem pra mim, nem pro Mara, não. Faz almoço, vida. Te amo. Ô, Thaísa, o que que tem de almoço aí hoje? Se qualquer coisa, se for bom, o rango aí, o menu aí, nós vamos lá. E o Carol, vamos comemorar o primeiro dia da Carol. Dorme o arroz. Boa, é isso. Mais? É, porque eu e ela somos três pessoas que comeram, entendeu? Três? Ah, tá. Ó, digamos assim que eu como bastante também, viu? É mesmo? Você viu? É mesmo? Ela sabe fazer um estrogonofe de frango, né? Sabe. Maravilha. Ela causou com o bordo se ela não soubesse cozinhar. É isso. É tipo a Carol, é tipo um mini pedreiro, viu, gente? Você chama a Carol. Nossa, Carol, essa menina bonita. Isso aí, ó. Isso aqui, isso aí, ó, que cê tá vendo agora na sua... Isso aí come mais... Isso não reboca uma laje, mas come. Gente, não faz isso. Quantos lajes cê come quando cê vai comer um hotdog? Quantos hotdog cê come, Carol? Ela é o terror daqueles... Já teve um dia que eu comi dois BK e um Mac. Ela é o terror daqueles três por nove e noventa? Sabe aquele três por nove e noventa? Começou com a Carol. É. O cara falou assim, mano, eu vou colocar pouco com... Mas ela bota trintão e fala, me surpreenda. Ela come nove hotdog. Eu como uma coca light. Come nove hotdog. A bicha é fera. Vai lá, Carol. Quem mais tá aí na tela? Fala aí. Quem tá participando? Olha só o Juan, né? Ele lembrou de mim. Carol, manda um abraço pra mim também. Se você ainda virou... Que eu já virei o seu fã. Nossa senhora. Eu já tenho um fã. Ai, gente. Um abraço efusivo. Um abraço, meu querido. Se sinta muito abraçado por mim, tá? Sensacional, gente. Agora a gente vai ver o clipe do Slayer. Não, mentira. Continua aqui. Não, desculpa. Nossa, eu me senti na MTV agora. Sensacional, senhoras e senhores, esse programa. Esse é o Improviso. Toda terça-feira a gente tá por aqui. Vai haver mudanças. Prepare em 2019. Tem um monte de coisa diferente. Dezembro já tem coisa diferente, né, diretor? Dezembro tem um monte de coisa diferente. Eu não posso contar pra você sobre... Não pode falar, né? Não pode falar disso de novo? Não pode falar? É tão surpreendente que eu... Não pode falar disso de novo? Não pode falar que a gente tem uma plataforma exclusiva lá? Não, não pode falar que... Pode falar do YouTube? Não pode falar do YouTube. Não pode falar que a gente vai pro YouTube? A gente vai pro YouTube, mas não é pra falar ainda. Fica entre nós aqui. Não fala nada ainda não. Não, vamos pro YouTube, que tem estúdio novo. Se inscreva, se inscreva. Não pode esquecer, né? Exatamente. Mas já tem o canal do YouTube lá do SBT, né? Claro que tem. Se inscreva, clica no sininho. Vamos criar também. Dá um ok. Se inscreve no sininho, se inscreva no nosso canal. Clica no sininho que é super importante. Você receber a nossa notificação. Dá um like e é isso aí. É isso. A gente quer dar uma notícia também pra você que tem barba. Você que tem barba, é o seguinte. A gente tem aqui um cara especialista em cultivar essa barba sedosa. Fábão, vamos à dica do dia sobre como ter uma barba sedosa. Vamos lá. Chega mais perto lá do TV. Vai falar porque as pessoas têm que ver. A dica de hoje é hidratação. Meio copo americano. Pode ser um copo americano se a barba for mais ou menos desse tamanho. Um copo americano de vinagre, um pouquinho de sal. Não pode ser sal rosa, tem que ser sal triturado. Sal grosso e não fino. Sal rosa ou do Himalaia. É, não pode ser do Himalaia. Porque ela tem que ficar volumosa e o sal do Himalaia emagrece. Tem que ser sal triturado, não grosso, não refinado. Triturado, sal mora, deixa esquentar. Não ferve, deixa morno. Mornou, espera um minuto, você passa, esparrama. 20 minutos, 3 vezes ao dia. Olha isso aqui. Eu não tinha... A minha barba era igual a isso aqui. Coisa horrorosa, olha aí. Nossa Senhora. Agora, depois da hidratação, olha isso aqui. Coisa maravilhosa, hein? É praticamente o cabelo da Ivete Sangalo na sua boca. Não, é exatamente. É um negócio fora de ser. Eu me sinto como a Ivete. Você é praticamente a Ivete Sangalo de Barba. Sim, sim. Dança igual. Olha lá. Olha isso aqui. Que desenvoltura, coisa maravilhosa, senhoras e senhores. Bom, o negócio é o seguinte, vamos falar de Teleton? Vamos falar sério um pouquinho nesse programa. Teleton. Vamos lá, põe a vinheta do Teleton. Super-homem. Negócio é o seguinte, lembrando a você, dias 9 e 10, final de semana agora, sexto e sábado, a gente vai ter o Teleton. E a meta, 30 milhões de reais, para a gente ajudar realmente quem precisa. E o Teleton, que já virou uma marca e agora é uma campanha. É uma campanha o Teleton. E para isso acontecer e isso ser sucesso, a gente precisa o quê? Que você participe. A vida de vocês. Exatamente. E agora, o Teleton é multiplataforma. Ele vai do WhatsApp até a TV. E a TV é a cerejinha do bolo que acontece nos dias 9 e 10. E você já pode participar. Por exemplo, você pode comprar a Nina. Olha lá, que está lá com a Carol. Não é? Uma gracinha, né? Não é verdade? Quer uma para mim. Você quer uma para você, Carol? Eu quero. Como que ela faz para ela ganhar daqui? Então, você tem que participar. Tem também, olha lá, o Tonzinho. Olha lá. A Nina e o Tonzinho. Você pode ter 2018. Como que você faz? É só participar. E você também pode doar. Vamos colocar os números na tela para você ajudar a galera da ACD e da Teleton. Então, para você doar 5, 0, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5. Para você doar 20, vai lá. 0, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Para você doar 40, fácil. Vai lá. 0, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 40. Agora, se você quer mandar mensagem. Se você quer doar mais de 40 reais, você pode ligar lá. 0, 800, 770, 1, 2, 3, 1. Se você não quer doar nem 20, nem 40, nem 10, nem 5, mas mais de 10 reais. Quero dar 10, 15, 35. Quero dar avulso. Vai lá no SMS. Você vai enviar a letra T para o número 28127. E você vai também estar ajudando. Certo? Se você quer ganhar aí, ó, os bonequinhos do Teleton, você acessa lá. Vai lá. Vai lá. Teleton.org.br. Tá bom? E aí, você, além de ajudar, você pode levar para casa os bonequinhos do Teleton, que está com a Carol. Ó, a Carol brincando lá com os menininhos lá. O Tonzinho. A Nina. É isso. Sensacional. Coisa maravilhosa. Então, gente. Ó, final de semana. Todo mundo ligadinho. Vai ter gente de todos os canais de televisão, da internet, das plataformas, youtubers, digitais influencers. Todo mundo vai estar lá no SBT fazendo a festa do Teleton. Não é isso? É isso. Estamos de volta. Como é? Nós estamos de tempo, Paulinho? Sim, sim, sim. Seis minutos. Seis minutos. É o seguinte. Nesses seis minutos, a gente tem tempo para mostrar faltas de educação que nós temos no mundo. Isso. Por exemplo, às vezes você mora sozinho, você está estressado, você tem problemas pessoais. Acontece. Não é? Eu tenho bastante. Você tem problema? Bastante. É? É visível. Quer falar alguma coisa? Depois a gente conversa mais. Está tudo bem? Tá. Então, tá. Então, assim, aí as pessoas, às vezes, a pessoa, ela não tem tempo de lavar roupa, ela não tem tempo de passar roupa, porque às vezes todo mundo fala que lavar roupa, passa roupa, é um momento de você pensar na vida, enquanto você está... Você gosta de passar roupa, Carol? Eu gosto. É? Você gosta de lavar roupa? Lavar roupa mais ou menos. É. Eu tenho uma táctica. Eu lavar roupa é máquina. É. Eu boto uns dois dedos de amassante, você tira a roupa e ela está assim, ó. Não precisa passar. Você tem que lavar roupa. Mas, enfim, aí tem gente, cara, que leva roupa para lavar, né? Sim. Só que tem algumas empresas que fazem lavagem de roupa, né? Que elas são sem educação com as pessoas. Bastante. Elas mandam recado. Ó, coloca aí. Ó que absurdo. Olha na nota lá da lavanderia. Ó. O cara gastou, ó, 184 conto. Olha a observação que a pessoa fez, cara. Favor usar mais papel higiênico quando usar as cuecas, bicho. Rapaz, parece a letra da minha esposa, cara. Que vergonha, bicho. Ela trabalha nessa lavanderia? Não, mas essa frase não é estranha. Que vergonha, Flávio. Não, mas ela usa duchinha. Ah, você usa? Assim, sim. Quando você está na tua casa. Também. Né? Aqui não tem duchinha. Cara, aqui tem duchinha. Eu vou falar para vocês, eu queria agradecer. Uma coisa que eu agradeço nas empresas, não é o salário, é o ambiente de trabalho, sexta, ticket. É a duchinha no banheiro, cara. Tem, né? Cara, que coisa linda. A SBT. Sou muito grato pela duchinha no banheiro. É, só precisar ter um pouquinho mais de força. É, porque ela é para limpar, não é para fazer assim no bumbum. É verdade. Se der uma leve pressão, aí meu irmão não volta para casa. Fica aqui. Pelo amor de Deus. Exatamente. Boa, Fabinho. É isso, senhoras e senhores. Carol. Temos comentários. Então vamos lá, comentários, Carolina. Rafael Oliveira, ele disse para o Fábio. Vamos lá. O Fabião e sua dancinha. Boa. Vamos ver ele dançando? Vamos lá, põe o Fabinho dançando, gente. Isso aqui é quando eu era assistente de palco. O Marcio André também, ele falou boa tarde para vocês. Boa tarde, Marcio André. Obrigado, irmão. Tamo junto. Quem mais está aí? Quem mais está aí, Carola? Thaísa dando risada, como sempre. Amor, almoço. Almoço, almoço. Ela já falou o que tem no menu lá ou ainda não? A Thaísa não falou ainda não, né? Ainda não. É isso. Quanto tempo a gente tem? Ô, Paulinho, está acabando já o programa. O que você está? Está acabando o programa. Olha, se você gostaria do Fábio novamente aqui nesse programa, vocês insistam aí. Olha lá, Thaísa. Sua esposa. O Marcio fala que você quer eu aqui no programa. É isso. Vocês quiserem, Fabão, aqui no programa novamente, vocês vão lá, peçam, insistam que ele estará aqui de volta. Olha esse outro. Parabéns pelo trabalho. Volta lá. Volta lá. Volta, volta, volta. Volta. Volta antes da Thaísa. Volta. Cadê? Thaísa é o amor, né? É lá. Estava precisando de um toque feminino aí. Parabéns pelo trabalho de você. Já é sucesso. Manda um abraço para o diretor. Tamo junto. O Juan Henrique. Boa, Juan. Você está querendo emprego aqui e não tem. Nossa. É. O negócio aqui está meio arrochado, viu? Então você fica na sua aí. Mas mesmo assim, muito obrigado a todo mundo que participou. Fábio, mais uma vez obrigado, irmão. Eu que agradeço. Caso de um tapa-buraco. Mas eu acho que vai ser fixo, hein? Olha a cara do diretor gostando. Tamo aí. Enfim, gente. Siga a gente. Ó, tem o nosso Instagram. ToPlay. Segue a gente lá no Instagram também, que tem umas coisas de bastidores, que é bem legal. Tá certo? Você também pode seguir a gente. Se você perdeu alguma coisa, vai lá no portal sbtinterior.com, que a gente tem a nossa ondemand lá. Verdade. E você pode assistir todos os programas que você perdeu. Pode assistir lá, que a gente está lá. Tem os programas comigo, com o Fábio. Tem os programas que eu não venho. Está o Fábio e o Alex lá. Então você pode assistir também lá. É só entrar no nosso portal que tem um monte de coisa. Fala, Carola. Fala, Carola. Obrigado, hein, Carol. Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Eu estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Boa, Carol. É isso. Carol estará sempre com a gente a partir de hoje. Preparem-se. Esse programa está maravilhoso. Não é só nesse, viu? Carol vai estar no programa de futebol. Carol vai estar no programa do Casa Grande. Carol vai estar... De culinária. No programa de culinária. Vai estar no programa da Mira. De game. De viagem. No programa de música, de DJ, de banda. Carol vai estar em todas, né, Carol? Sucesso. Absoluto. Me chama que eu vou. É isso. É praticamente uma frase. Me chama que eu vou. Tchau. Ei... Me faz... Legenda Adriana Zanotto